Quarta Copa Fronteira Prefeitura Municipal de Futsal Regional Oferecimento Fronteira Online, um jornal diferente Lanches K2, a rota certa para o seu lanche Muito bem, estamos aqui no ginásio Adelino Mangini Em Dionísio Cerqueira Para mais um jogo da Copa Rádio Fronteira Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira Hoje é a estreia do atual campeão da competição Que é Cruzeiro Mate Amargo E também a estreia do ABF Boca As duas equipes estão devidamente relacionadas A equipe rola a bola, mexe e está com Boca Mate Amargo Tem Kleber no gol Douglinhas com a camisa de número 16 Vando camisa de número 19 Temos também o Maurício com a camisa de número 9 14 é o Pires 5 é o Tuto 18 é o Natan 15 é o Carleto A equipe do Boca está relacionada com o Marquinhos no gol Wesley com a camisa de número 15 Fábio com a camisa de número 7 Geazi com a 14 William com a 10 Barreto com a 12 Choco com a 18 Klebinho com a 5 Jorginho com a 22 E o Alex Teles com a camisa de número 20 e 3 O técnico é o Paulo E o técnico do Mate Amargo é o Maurinho O M22 Hoje atacando de técnico O Xane é um dos árbitros E o outro é o Roberto Ferraz Jogando com o Vando Vando vai bater Bate de cima na marcação do William Tem aí na marcação Bateu Escorregou Raspou no William Nesse canteio para a equipe Do Mate Amargo Jogou correndo Aqui no ginásio Adelino Mangini 0 a 0 Olha o chute Novamente Aparentemente raspou na marcação Raspou mesmo O escanteio Ao Pires que movimenta Movimentou com o Vando Vai bater Bateu Marquinhos Defendeu Defendeu Marquinhos Uma bola venenosa do meio da rua do Vando Colocou para o escanteio Já movimentado com o Vando Que bateu em cima da marcação É lateral bola Para a equipe da Mate Amargo Com o garotinho Camisa de número 19 O Vando Kleber Vai bater daí Kleber? Não Deixou ali Para O Maurício Pegou Marquinhos Já sai jogando rapidamente Com Belmonte Que bate Mas bate mal Bate diretamente Para fora Reposição para a equipe Do Mate Amargo Já aposta ali com o Vando Vai experimentar Bateu Defendeu Marquinhos Tá ligado lá o garotinho Da equipe do Boca O time do Boca Tá dando a quadra Para a equipe do Mate Amargo Fazer a Jogar né Para tentar aqueles Contra-ataques Com os garotinhos Velozes No caso Que tá em quadra O Jazzy Belmonte Jazzy Fez bem a proteção Por ali Olha só Carregou ainda Tem a marcação De dois Não conseguiu passar O Jazzy Perdeu a bola Por ali Lembrando que A churrascaria Mate Amargo Vem muito Desfalcada De sua equipe Ela que tem Darley Umbinski E Thiago Maggi Até onde eu tô sabendo Tem esses garotinhos Que jogam aí Para a churrascaria Mate Amargo Que hoje estão Desfalcando a equipe Mesmo assim Tem uma equipe Considerada Forte A equipe do Mate Amargo Em quadra Entregou o ouro Para o bandido Bateu o Natan Que é isso Fabinho Se for dizer Se for Tá abanando Dinheiro pra galera Dizendo Metome A grana Quase Quase Sai na frente Ali O Churrascaria Mate Amargo Natan O Pires Saiu por lá Marquinhos O Pires Deu o drible Mas o Marquinhos Conseguiu Raspar na bola O suficiente Para atrapalhar O Pires Que Perdeu o lance Esse é o Garotinho Belmontinho Perdeu Belmontinho Olha só Sobrando por ali Chegou Pode ser Marquinhos Salvou Mas o Belmontinho Tá abanando o dinheiro Tá abanando o dinheiro Daqui um pouco Alguém toma dele Olha só Vai ali o Wesley Pode ser O gol Bateu Defendeu O Kleber Defendeu ali O Kleber A reposição Já é com boca Mas o Wesley Perdeu ali Uma chance Clarérima De gol Poderia ter sido O 1 a 0 Depois de Tanto sufoco Levado Chegaram A frente Do arqueiro Kleber Porém Não conseguiram Definir O suficiente Para furar Chegava na segunda Ali O camisa De número 22 Olha só Isso aí O Natan Mas o Shani Não joga Natan É só Os de amarelo Teus companheiros O de laranja Ali é o árbitro Esse é o Marquinhos Vai jogando lá Na tentativa Diretamente Para fora Kleber Vai sair Com a reposição O Jorginho Girou por lá Olha só Ali o Teles Ia chapelando Vando Bem na marcação Teles Quase roubou O pirulito dele Lateral bola Para a equipe Do Churrascaria Matemática Já cobrado Esse aí O Kleber Vando Roubou O doce dele Ali o Teles Pode ser o primeiro Bateu Kleber Defendeu Aí agora Contra-ataque Por ali Pires Vai fazer um giro Tem a marcação Do Wesley Em cima dele Ainda a marcação Saiu com bola E tudo Acabou a quadra Para o Pires Reposição de bola Para o Marquinhos Que tenta a velocidade Com o Jorginho Não, na verdade O Jorginho Estava aqui Um pouquinho mais atrás Aquele lá O Alex Teles Mas não aquele garotinho Lateral do Grêmio Esse é o Alex Teles De bom Jesus do Sul Bom de bola também Bom de bola Alex Teles do Grêmio Bom de bola Esse gurizinho também Garotinho bom de bola Principalmente No campo A rentabilidade Gol É da churrascaria Mate amargo Cochilou Lino Mangini O Tuto Vai movimentar Vetranasso Tuto Enquadra Maurício Esse é o Douglinhas Tentou com o Natan Pode fuzilar Não Deixou ali Para o Douglinhas Chegou a marcação Em cima dele Para fora O garotinho Acabou fazendo falta Nele ali O Jorginho E ficou na conversa Ali o senhor Chani Falta a favor Da equipe Da churrascaria Matei amargo Natan Na bola Deixou ali para o Maurício Que bateu Defendeu Marquinhos Marquinhos Se não tivesse ligado Tinha levado essa Bateu Gol É da churrascaria Matei amargo Natan É o garotinho Camisa de número 18 Nas costas Tá lá Dois para o Cruzeiro Churrascaria Matei amargo Zero para o Boca Juniors Cobrança de escanteio A zaga cochilou E a bola estufou o barbante Tempo técnico agora ali Para os árbitros Tentarem Ou melhor dizendo Os árbitros Os técnicos Tentarem Que fazem Do narrador Organizar As suas equipes Principalmente O técnico do Boca Que tá levando dois Esse é o Vando Tuto Vando de novo Vai jogando Douglinha Vando Tentou fazer a jogada Ganhou ali o Fabinho Esse aí o garotinho Geazi Pedalou para cima Da marcação Deixou de calcanhar O garotinho Wesley Não entendeu A jogada do Geazi Poderia ter sido o primeiro O Geazi Chamou a marcação De todo mundo E tocou de calcanhar Para o Wesley Que ficou parado Só observando O Geazi Torcendo Agora ele pedala Vai dar lambreta E vai dar A bicicletinha E vai fazer o gol Porém Só no pensamento Do Wesley A bola acabou Não chegando Até ele Ou melhor dizendo Ele não chegando Até a bola E segue o jogo Dois Para o Churrascaria Matemargo Zero para o Boca Quando a pita Fim De papo Para a primeira etapa Churrascaria Matemargo Dois Boca ABF Zero Jogada com Fabinho Que volta para o Wesley Que toca para o William Tentou fazer a jogada Por ali Wesley Fabinho Se apresenta o Geazi Ali Mas ele ia tentar Jogar Com o William Contra-ataque Sai por ali Erra o pé da bola Gol 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 É da churrascaria Matemargo Nem vi direito Quem chutou Aqui de trás Só sei dizer Que o goleiro Marquinhos Saiu Para Bater ela Para frente Wesley Halber Jogou De bandido Atrapalhou O garotinho Marquinhos Que erra o pé Em bola E toma O terceiro Tento Da equipe Do Churrascaria Matemargo Movimentou Ali a equipe Do Boca Assustou O arqueiro Kleber Porém Foi diretamente Para fora Já repôs Ali Kleber De novo Tentativa De jogada Olha só Antecipou Ali a marcação Alex Telles Tentou De calcanhar Não conseguiu Galvando Tenta fazer A jogada Bastante Reclamação Lá do Do William Mas se o Se o Telles Acerta Aquele calcanhar E dá aquela Jogada Espetacular Que ele pensou Que daria Eles iam comemorar Abraçado E depois Na resenha Na hora Que tomaram Aquela cerveja Comer aquela Carne assada Eles iam dizer Mas você riu Que golaço Mas como o calcanhar Não saiu Muito bem Aí o William Halber Chegou lá E o Alex Disse Vamos jogar Mais sério Olha Toca a bola Alex Telles William Halber Olha Fez um giro Por ali Geazi Bateu Para fora Na verdade Não era o Geazi Era o O garotinho Wesley Aqui pelo Pelo porte físico De cima Aqui próximo Sem ver o número Da camisa Aparentemente Era o Geazi Rodou o quarteto Ali a equipe Do Boca E o gol É do Boca Ele o garotinho Jorginho Camisa de número 23 Nas costas Bateu cabeça A marcação Da churrascaria Mate amargo O Jorginho Não tinha nada A ver com isso Pegou o arqueiro Kleber Que estava Para fora E estufou Barbante Desconta Três Para o mate amargo Um Para a equipe Do Boca Lateral bola Movimentou Mais atrás Para o Kleber Ali é o Maurício Tentou Lá para dentro Da área Acionou ali O Halber O Halber Tem a marcação Tentou jogar Ali com o Telles Olha só Sobrou para o Halber Ainda o Telles Ainda o garotinho Jogou lá com O Jorginho Telles Bateu o gol Gol É do Boca Juniors Barracan Ele Garotinho Alex Telles Fez bem O Toco Mevoi Com o Garotinho William E Fuzilou O arqueiro Kleber Tá lá Dois Para o Boca Três Para a churrascaria Mate amargo Tempo técnico Para esfriar A Moringa Que nem diz o Raúcho Desce o Cruzeiro Desce o Cruzeiro Maurício Tentou fazer a jogada Ali foi ao chão Falta Falta para a equipe Do Cruzeiro Se apresenta ali Para fazer a cobrança O Natan Mais atrás Está o Vando O Marquinhos Está Fechando A Barreira E colocou Posicionando lá O William E agora sim Vai fazer a cobrança Ali o garotinho Que é o Vando Olha só Vai cobrar ali Bateu Bateu em cima O Marquinhos Posicionou Muito bem Posicionado O William lá Porque se ele não Está lá Tinha sido o gol Segue três Para a churrascaria Dois para o Boca Olha só Está chegando ali O Vando Tentou fazer a jogada Ficou com o Marquinhos Esse é o garotinho Wesley Wesley já jogou ali Com o William Wesley quase empata Kleber salva É lateral Bola já vai ser cobrada Ali para o garotinho Não tem espaço Não tem espaço ali A arbitragem está pedindo espaço Tocou mais atrás Ali para o Geazi A bola foi Meio que Quicando Quase enganou O goleiro Kleber Sobrou ali para o Maurício Marcação é do Wesley Bateu Mas bateu diretamente Para fora Reposição Para o garotinho Marquinhos E é lateral Bola para a equipe Do Boca Já cobrado Tentou ali Fazer a reposição O garotinho O Teles Porém A equipe Do Boca Conseguiu Repor na marcação Caiu o Pires O árbitro O árbitro disse Siga lá pelota Reposição De bola Para a equipe Do Boca Tentou ali com o Teles Porém não deu certo Kleber Repos Esse é o Natan Pires Bateu em cima Na marcação Do Wesley Lateral Bola Tentou a jogada Com o Pires Esse aí O garotinho Que é o Teles Tentou fazer a jogada De efeito Porém não deu muito certo Olha só Jogou lá no peito Do Fabinho Fabinho vai colocar Essa bola ao chão É lateral Bola para a equipe Do Boca É o Fabinho Que tenta fazer Tenta não Vai fazer a jogada Lá de cobrança De lateral Wesley Olha só Tentou ali com o Alex Aí o garotinho Vando Se enroscou ali Com o Fabinho E agora Ficaram na resenha Fabinho e Vando Na verdade Se enroscaram Né Vando Não fica nessa resenha toda Aí Um acidente de trabalho Né Olha só Vai ali o garotinho Que é o Maurício Ah não Esse é o Vando Pires Maurício Agora sim Sobrou para o Pires Marquinhos Esse aí é o Belmond Fabinho Tentou fazer a jogada Não conseguiu Chegou a marcação Lateral bola Para a equipe Do Boca Já cobrado Quando o Apita Fim de papo Vitória da equipe Da churrascaria Mate Amargo Três para o Mate Amargo Dois para a equipe Do Boca Juniors Estrela com vitória Maurinho Na competição Campeão aí Defendendo o título Luciano É realmente É realmente Não é Marcão Foi um jogo difícil Está difícil de jogar Acho que está com Umidade a quadra Mas o Salão É um jogo muito rápido Eu falei que estava 3x0 Mas em pouco tempo Dá para reverter o placar Então o que vale É os três pontos Estava 3x0 Como você mesmo falou A equipe acabou levando Dois E quase fizeram Empate ali Até mesmo a virada E a equipe Depois desses lances Do adversário Acabou também Não criando mais Maurinho É na verdade Assim A equipe cansou também O Tuto sentiu O Douglas Eu falei Que ele é um cara Muito rápido Ele tenha passado Mais rápido E se prejudicou Com a quadra Trocou o tênis E continuou resbalando Então Mas a equipe Está de parabéns Pela vitória O que importa É o 3x0 E faltou bastante gente Não é Marcão Fica difícil Para tu rodar E é um Salão Um jogo rápido Mas vamos tentar trazer Os atletas Que não conseguiram vir hoje Para começar a encaixar Porque é começo do campeonato E o bom é tu ir Treinando Treinando Jogo a jogo Para chegar nas cabeças Que é o mais importante Está certo Falou aí o técnico Maurinho Da equipe do Cruzeiro Mate Amarco Quarta Copa Fronteira Prefeitura Municipal De Futsal Regional Oferecimento Fronteira Online Um jornal diferente Lanches K2 A rota certa Para o seu lanche Lanches K2 E o mais importante